Oi! Então, o vídeo de hoje vai ser sobre Riverdale, a segunda temporada, porque sim, já vi vários vídeos sobre a primeira temporada de Riverdale. Se você não viu esses, vão ter links e tipo aquele izinho que aparece aqui na ponta. E aí, clica aí que vai ter o vídeo aí se você não assistiu. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre a segunda temporada. Infelizmente, eu tenho que dizer que a segunda temporada não me deixou tão feliz quanto a primeira temporada. A primeira temporada me deixou completamente hyped up, eu fiquei muito fã da série, amei tudo. A segunda... pá! Basicamente aqui eu vou dizer as coisas que pra mim não funcionaram na segunda temporada e no final, obviamente, vou dizer as coisas que funcionaram. Primeira coisa, logo no início, que pra mim não funcionou muito bem. Pelo que eu analisei da série, eles ficaram um pouquinho entusiasmados, porque na segunda temporada eles conseguiram, se eu não me engano, 10 episódios a mais do que na primeira temporada. É... se esse número estiver errado, vai estar na tela o certo. Mas... e com isso eles tentaram colocar muitas mais storylines no meio da série. É... na primeira temporada a coisa era muito mais focada. Era sobre a Cheryl, o irmão dela, o desaparecimento dele e as coisas que levaram aquilo a acontecer e por que que aconteceu. Na segunda, tão mil e uma coisas acontecendo. No início você acha que não, no início você acha, ok, a grande coisa agora vai ser o Black Hood, o Black Hood. Mas não. No meio da temporada eles começam a adicionar um bando de outras coisas no meio, que faz com que a história fique a coisa mais dividida e confusa. Tem tipo... Acho que a certo ponto chega, tem umas 4 ou 5 storylines ao mesmo tempo acontecendo e o episódio tá simplesmente pulando de um lugar pro outro e tentando explicar cada uma e fechar todas. Isso foi bem mal. Segunda coisa é... Onde é que estão os adultos de verdade dessa série? Porque na primeira temporada não era tão óbvio, eu acho, pelo menos eu não notei, mas na segunda certos adultos não se comportam como adultos e os personagens principais que tecnicamente são adolescentes ficam se achando, tipo, legítimos adultos e as interações ficam muito esquisitas. Porque você tem interações que são pais agindo como adolescentes e tem interações que são adolescentes querendo agir que nem adultos e nenhuma dessas funciona muito bem pra série, sinceramente. Porque a grande coisa que era a ficha da primeira temporada era o que eram adolescentes resolvendo, tipo, mistérios entre si. Por quê? Porque o grande crime era entre eles, a história era entre a Cheryl e o irmão dela. Agora, na segunda temporada, que a história já envolve um fucking serial killer, tá? Matar pessoas aleatórias. Eles quererem agir da mesma forma que agirão na primeira temporada com o assassinato do irmão da Cheryl. É tipo... Sim, e a certo ponto começa a desenvolver toda uma coisa de uma máfia ali por trás que você jura que você tá assistindo um desenho animado. Eu não vou nem entrar em detalhes porque isso é um pouquinho de spoiler. Então, se eu começar a entrar demasiado em detalhes nesse território, vocês vão ganhar muitos spoilers. Então, eu vou ficar mais quietinha. Mas a certo ponto, acho que, se eu não me engano, no último episódio da segunda temporada, tem uma cena que parece que foi tirada de um desenho animado pra crianças. Que são os vilões lá, como... O que vamos fazer agora com as crianças? Parece um Scooby-Doo. Mas outra coisa relacionada ao Black Hood é que, com essa confusão do meio da temporada, que começou a brotar um bando de storyline que não tinha nada a ver com nada, Você quase sente falta do Black Hood. Você tá ali se perguntando, tipo, cadê ele? O que que ele está fazendo nesse momento? Por que que você ainda não voltou? É uma situação delicada. E por acaso, isso no final, a série meio que joga com esses sentimentos da pessoa e acaba assim... Eu não vou entrar em detalhes, mas você vai ficar assim... Really, bitch? Eu desconfiei desde o início. Vou te ser sincera. Eu sabia que o Black Hood é quem é desde o início. Sou um gênio. Mas... Você mesmo assim fica chocado do jeito que eles revelam. Não foi assim a maneira mais espetaculosa, mas tá bacana. Isso eu vou dar pra eles. Tá bacana a maneira com que eles revelaram o Black Hood e essa coisa toda por trás. E entrando nas coisas que estão bacanas. As coisas que eu gostei da segunda temporada. Porque não tem muita gente falando disso. Todo mundo tá amando dizer merda sobre a segunda temporada de Riverdale. E ok, eu entendo. Foi um pouquinho ruim comparado com a primeira temporada. Mas houveram coisas boas. Coisas boas essas são... Primeiro, a relação da Betty com a mãe dela. E principalmente a mãe da Betty. Eu amei o desenvolvimento que ela teve. Sinceramente. Eu queria mais. A única coisa que eu tenho a dizer mal nesse tópico. É que eu queria mais. Porque o desenvolvimento dela foi muito bacana. E eu espero que na terceira temporada haja assim um pequeno foco. Ou uma explicação. Um inside. Ao que ela tá passando. Porque eu quero saber o que tá se passando naquela cabecinha depois de tudo. Segunda coisa que eu achei bacana. Foi algumas partes da vida da Cheryl. Nossa, minha frase tá esquisita. A Cheryl tá tendo uma storyline bacana. Mas... Mas... Eu tenho uma crítica quanto a esse ponto. Porque ela ao mesmo tempo que tá tendo uma storyline bacana. E quando desenvolve. Desenvolve bem. Eles meio que largam ela de vez em quando no fundo dos episódios. Como se nada estivesse acontecendo. E é tipo, calma aí. Pera. O irmão dela acabou de morrer. O pai dela se matou. E eu não vou nem dizer a quantidade de acontecimentos que acontecem durante a segunda temporada com ela. Porque também são um bando. E... Ela tá lá no fundo como se nada estivesse acontecendo. Tipo, continua a Cheryl. Hã? Que? Não faz muito sentido. Isso é uma crítica que eu tenho a dizer. Mas o pouco que eles desenvolveram, eu gostei. Então, falharam aí um pouquinho de não desenvolver mais. E meio que largar as outras histórias que estavam de lado. Mas... A ideia tá lá. Espero que na terceira temporada eles se toquem e foquem mais nela. Pra conseguir, tipo, explicar direito o que tá acontecendo. E... Entrar em detalhes, pô. Se ela tá passando por tanta coisa e se mente vai deixar de lado. Tipo, ah não, a gente tá mais interessado na vida do Art. Aquela boca. Hã? Essas são as minhas críticas principais, assim, com a segunda temporada de Riverdale. Se vocês querem críticas mais detalhadas. E vocês falam inglês. Porque infelizmente os vídeos dele não tem tradução. Olhem o canal do Alex... Acho que é... Mayer? Mayer? Alex Mayers. Vai tá na descrição do canal. Ele basicamente faz review. Só que ele faz umas animaçõezinhas junto com as reviews. E ele entra muito em detalhe nos episódios. É, tipo, completamente spoiler. Mas é muito bacana. E recomendo. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de dar like no vídeo. Deixa nos comentários qualquer série que vocês tenham pra sugerir pra mim. Filmes. As opiniões de vocês de Riverdale, se vocês gostaram ou não gostaram. Não adianta vir falar comigo sobre 13 Reasons Why. Eu odeio essa série. Não adianta. É... E também não esquece que tem um grupo novo agora no Facebook. Agora com os 10 mil inscritos. O grupo voltou e tá todo mundo lá. E... Eu quero ter conversas mais profundas com vocês lá no grupo. Então se vocês quiserem ter conversas profundas comigo, entrem no grupo. E... Eu acho que é isso. Eu vou parar de falar agora. Não esquecem de ligar as notificações. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Turu! Tchau, 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 tchau.